14, 15, 16, todo mundo querem fazer Pedicur, manicur, até os papás tão a fazer Pedicur, manicur, as mamãe também tão a meter Pedicur, manicur, 18, 20 e 21, todo mundo querem fazer Pedicur, manicur, até os papás tão a meter Pedicur, manicur, papás rata que tá a fazer Pedicur, manicur Pelinho, pinho, você vai curtir Vê-se, rijo, tá te partir Tempestade não vai te mentir Com gelinho a te divertir Com emoção você vai sorrir De 500 tão a fazer Se preocupa, tens que meter Pedicur, manicur, 14, 15, 16 Pedicur, manicur, 18, 20 e 21 Pedicur, manicur, todos os papás tão a fazer Pedicur, manicur, o sabor também tão a meter Pedicur, manicur, até a sobra também meteu Pedicur, manicur Pedicur, manicur, até a sobra também meteu 14, 15, 16, todo mundo querem fazer Pedicur, manicur, até os papás tão a fazer Pedicur, manicur, as mamãe também tão a meter Pedicur, manicur, 18, 20 e 21, todo mundo querem fazer Pedicur, manicur, os papás tão a meter Pedicur, manicur, papás rata que tá a fazer Pedicur, manicur Pedicur, manicur, manicur Pedicur, manicur É de cura, é de cura